Bom dia! Começando este vlog com receitinha. Vou fazer a receita do meu livro das almôndegas vegetarianas, que é uma delícia, gente. Ela é feita de berinjela, porque eu tô com berinjela sobrando, não sabia muito o que fazer. Eu falei, bom, no que? No capítulo que tem só receitas de berinjela no meu livro. Tem várias receitinhas muito ótimas. E aí eu tava em dúvida se eu ia fazer essa, ou se eu ia fazer... Quer ver, ó? Cadê? Aqui. Se eu ia fazer o estrogonofe. Mas eu falei, ah, não, vou fazer almôndegas porque eu já tava querendo fazer faz tempo, mas o estrogonofe de berinjela é uma ótima opção também. Então, vou fazer a receita. É 600 gramas de berinjela, que é... Deu uma berinjela bem grande, bem grande mesmo. Vou refogar ela em cubinhos aqui no azeite, no óleo, na verdade. Coloquei um pouquinho de óleo. E vou colocar um pouquinho de alho e água. Dá uma refogadinha pra começar. Começo a refogar, daí você coloca... Enquanto isso eu vou... Enquanto ela vai refogando aqui, eu vou picar, acho que são 3, 4 dentes de alho. Na verdade, eu vou amassar. E aí vou colocar um pouquinho de água, que é meia xícara também depois. Só pra ajudar a cozinhar um pouquinho. Ó, dei uma refogadinha na berinjela. Agora eu vou colocar meia xícara de água. Deixar essa aqui cozinhar um minutinho. Cozinhar um pouquinho pra essa água secar. É só porque isso aqui ajuda. Se você estiver usando uma panela antiaderente, que nem a minha, melhor. Que daí não gruda, né, a berinjela. Mais fácil. Pode ser uma frigideira grande também. Cozinhar um pouquinho pra ficar mais molinho. Daí a gente vai colocar o alho. Já vou colocar agora, na verdade. Eu ia colocar depois, que secasse a água. Mas já vou colocar agora o alho com uma mão só, que é ótimo. Espera aí um minutinho. Pronto. Agora mistura o alho aqui, ó. Até mesmo que tem um pedaço aqui que não dissolveu direito, não tem problema, gente. E depois a gente vai bater isso aqui. Então tá tudo certo. Revolva um pouquinho só pra cozinhar o alho. Uns dois, um, dois minutinhos no máximo. Só pra ele sair o gosto de cru. E aí já dá pra desligar a panela. Aqui no processador agora, ó. Processador. Eu coloquei um pouco de manjericão, que tirei do meu quintalzinho. E vou bater junto com essa mistura da berinjela. Na verdade, a gente vai usar o processador porque a gente vai pulsar. Você não quer que ele fique uma mistura muito melequenta, você ainda quer que tenha uns pedaços da berinjela. Então por isso que a gente usa o processador e não o liquidificador. Senão ele fica mais difícil. Você pode até liquidificar. Só que ele vai ficar mais difícil de modelar depois, sabe? Então eu prefiro deixar mais pedaçudinho, assim. Tira tudo daqui. Tá um cheiro maravilhoso. Isso aqui, gente, é muito cheio de sabor a salmônica. Ela é uma delícia. Mesmo quem não gosta de berinjela, vai gostar. Porque no final das contas ela não tem gosto de berinjela. Se eu contar pra vocês, vocês acreditam? Não tem gosto de berinjela, tem gosto de almôndega, de verdade. E agora, ó. Põe a tampa. Receita está no meu livro, hein, gente? Vamos lá comprar. Vamos lá comprar o meu livrinho maravilhoso. Fazer propaganda daqui a pouco, ó. Pulsar. Tá, tá. Vem devagarinho, assim. Deixa eu ver como é que tá. Tá quase, ó. Vou pulsar mais um pouquinho só. Só mais um pouquinho. Aí, pronto. Ó. Tá vendo que ainda tem uns pedacinhos? É assim que a gente quer. Agora eu vou transferir isso aqui pra uma vasilha. Próxima etapa é muito fácil. É só colocar uma xícara e meia de farinha de rosca. Essa minha farinha de rosca, ela já é temperada com salsinha, com alho. Bem gostosa. Aí você coloca um quarto de xícara de parmesão. Parmesão ralado. Aí coloca um ovo batido. Quem quiser fazer sem ovo, aí pode fazer aquele ovinho de linhaça ou de chia, que eu já ensinei a fazer, sabe? Daí deixa mais nutritivo. E aí temperar com sal. Opa, tem um manjericão aqui, com licença. Já vamos aproveitar e colocar. Temperar, temperar com sal e pimenta. E é só misturar. E aí formar as bolinhas. Acho que tá bom de sal agora. Pode pôr os temperinhos se você quiser, mas é só assim e ele já fica maravilhoso. Só misturar, vou misturar com a mão mesmo. Tá meio quente, então eu gosto de começar com a espátula. Mas agora já foi. Aí, pronto. Misturou já. Ó que facinho, gente. Ai, que delícia. É uma delícia essa benção módega. Ah, enquanto isso já vai preaquecer no forno, viu? Porque a gente vai colocar elas pra assar. Eu gosto de fazer no forno. Você pode fazer na frigideira também, passar as almôndegas na frigideira. Mas eu acho que é muito mais rápido pôr elas no forno e é mais... Não dá trabalho, sabe? Então eu prefiro fazer no forno, ó. Ó, tá vendo que ela formou uma massinha? Agora é só fazer as bolinhas do tamanho que você quiser. Ó, eu vou fazer desse tamanho aqui, pra mim tá bom. E pôr na assadeira. Olha que gracinha que ficaram as minhas almôndegas. Deixa eu ver quantos que rendeu aqui, nem contei. Mas é que depende do tamanho que você for fazer, né? Mas aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cinco vezes sete. Quanto que dá, gente? Vai pro forno aqui. Aí. Agora vai pro forno 200 graus. 30 minutos. Virando na metade do tempo. É pra ela dourar dos dois lados. Vou fazer o molho de tomate agora, enquanto isso. Eu tenho o tomate pelado aqui. Lembra que eu, quando eu fui no atacadão, mostrei, acho que no último vlog pra vocês, que eu compro uma lata de tomate gigantesca, e eu congelo? Pois é. Coloquei pra descongelar ontem, ó. Tá aqui um pedaço, né? É tomate pelado. Eu vou temperar com cebola, alho, e fazer um molho bem gostoso, salsinha. Fazer bem temperadão, assim, bem gostoso. Vou aproveitar que tem o processador, né? Já que eu já sujei, gente. Deixa ele assim mesmo, com o restinho da berinjela. Vou picar o alho e a cebola aqui dentro. Foi uma cebola gigantesca, que equivale por duas. E três dentes de alho. Vou puxar agora. Deu? Acho que deu. Aí, gente. Perfeito. Mais rápido não tem. Vou usar a mesma panela, porque hoje eu tô economizando suco. Tô economizando louça. Não sei vocês. Não sei vocês, mas eu não gosto de ficar lavando mil panelas. E é o mesmo sabor que vai mesmo? Porque aí eu vou cozinhar o molho, depois a gente devolve as almôndegas aqui, vai ficar tudo certo. Pouquinho de óleo pra cozinhar. Pra refogar, né? Na verdade. E agora vai o alho e cebola aqui dentro. Bem refogadinho. Agora vem com tomate pelado. Vou abaixar o fogo, porque tá muito alto. Deixar isso aqui cozinhar. Bem gostoso. Temperar com sal e pimenta. Pôr um pouquinho de salsinha. Ah, na verdade eu acho que não vou usar salsinha não. Tô pensando em usar manjericão, já que eu usei o manjericão na almôndega. E eu tenho, né? Vou aproveitar, porque não. Olha que delícia, gente. Nossa, é muito bom um molho de tomate assim, com tomate pelado, né? Fala sério, eu adoro. Eu vou desfazendo ele, quebrando ele. Você pode quebrar com as mãos antes, assim, amassar com as mãos, antes de colocar na panela. Mas eu gosto dele pedaçudo, então eu só quebro ele assim com a espátula mesmo, pra ficar uns pedaços. Muito bom. Vou deixar ele cozinhando tampadinho. Bem gostoso. Enquanto isso, já coloquei aqui a panela pra cozinhar o macarrão. Gente, toda vez que eu pego essa panela e uso ela pra cozinhar o macarrão, eu me sinto muito rica. Tipo, pra mim é panela de gente rica, essas panelas de macarrão, sabe? Eu tinha um sonho de ter uma panela dessa, só que eu confesso que eu uso ela muito pouco. Porque ela, você precisa de muita água. Mas é muito legal você poder tirá-la do macarrão, assim, só escorrendo, assim. É muito prático. Mas ela precisa de muita água pra cozinhar. Eu acabo não usando toda vez que eu faço macarrão. Mas às vezes eu tento usar, porque eu tenho, né? A panela tem que usar. Mas aquelas, né? Tô virando as almôndegas pra elas dourarem dos dois lados. Por isso que eu gosto. É só porque cria essa casquinha. Ela vai cozinhar de qualquer forma se você não virar, mas ela cria essa casquinha, fica mais saborosa, sabe? Você pode pincelar com um fiozinho de azeite também, se quiser. No livro eu nem coloco, mas aqui eu tô até pensando em colocar, porque isso ajuda também a deixar ela mais crocantezinha. Pra deixar ela mais saudável, eu acabo nem virando, nem colocando. Mas faço, coloco ou não coloco? Não, eu vou fazer igualzinho, tá? No livro, não vou pincelar o azeite. Mas se você quiser, pode fazer também. Bora mais 15 minutinhos aqui. Olha que molho mais lindo! Ó, temperei com sal e pimenta. E acabei de desligar do forno as almôndegas. Vou colocar as almôndegas todas dentro do molho, deixar elas cozinhando por 5 minutos, que é o tempo de cozinhar o macarrão que eu acabei de colocar. Olha que linda que elas ficam. Gente, fica uma delícia, uma delícia. Só colocar aqui dentro. As almôndegas todas maravilhosas. Isso aqui rende pra caramba, gente. Eu tô fazendo comida aqui pra dois dias já. Vai ser pra hoje e pra amanhã. Olha como ela rende. Eu gosto de deixar ela curtindo um pouquinho no molho, pra ela pegar um pouco do tempero do molho, sabe? Fica muito gostosa. Que nem a almôndega tradicional mesmo, né? Que geralmente a gente frita e depois põe no molho, né? Fica muito bom. Meu pai, o cheiro disso aqui, vocês não têm ideia. Acabei de colocar esse manjericão picadinho. Desliguei tudo, macarrão cozido. Nossa, gente, tô com muita fome. Meu Deus, tem comida pra um batalhão. Eu dei uma exagerada, mas tudo bem. É bom que sobra, é bom que sobra. Assim a gente tem trabalho de cozinhar uma vez só, não é mesmo? Olha que delícia, gente. Servidos? Eu espero que sim, gente. Que coisa mais linda. Maravilhosa. Eu quero devorar esse prato. Mas eu já sei o sabor, porque eu já fiz várias vezes. É muito, muito gostoso. Hoje vai ser o dia da bagunça. Quem que vai poder comer livre, leve e solto o macarrão? Gente, macarrão é experiência, sabe? Eu vou deixar eles comerem livre, leve e soltos. Só que tá quente, filho. Tem que esperar esfriar. Vai sopra pra esfriar. Isso. E o Nonô também. O Nonô vai poder papar? Tem que comer, né, filho? Ele vai poder comer com a mãozinha hoje. Vamos ver se ele vai querer. Eu acho que eu nunca deixei o Noô comer macarrão assim. Essa é a primeira vez. Vamos ver se ele vai. Você vai, papá? Vamos fazer oração primeiro. Não. Oração. Mão, mão. Mão pra oração, Noô. O Noô ainda tá aprendendo, né? Vamos focar no Joshua que sabe. A gente vai aparecer, vai se aparecer com o Joshua aqui, ó. Querido Jesus, obrigada pelo papazinho. Em nome de Jesus, amém. Fala, amém. Como é que tá isso? Tá gostoso? Vamos cortar essa almôndega aqui, ó. Tá quente ainda, vamos ver. Vamos ver se já dá pra comer. Mamãe. É comprido o macarrão. Você pode comer. Pode comer sozinho. Bom, né, Noô? Ó, a mamãe vai dar um inicial aqui pra você, hein. Hum, tá indo meio quente ainda. Tá quente, quente. Ei, cuspiu, né, ô, sem vergonha. Cadê? Tá aqui. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Assopra, três segundos. Três segundos. Hum. Agora sim. Você vai comer você mesmo? Então tá bom. Não, não tá comendo também. Não tá comendo também você? Tá comendo. Parabéns. Vamos lá. Duas coisas que eu tenho pra dizer. Primeiro, é que eu acho que eu sou uma pessoa diferente. Pro lado ruim, eu acho. Coloquei as crianças pra comer, pra eles se sujarem. Gente, mas fez uma lampança que eu me arrependi no outro segundo, sabe? Só que quem me acompanha no canal, desde a época que eu só tinha o Joshua, vocês lembram que eu fazia BLW com ele e que ele comia e se sujava e lambuzava. E, gente, toda a refeição era um banho, era assim, tinha que limpar o chão, era uma lambança. E eu fazia, assim, feliz da vida, sabe? Só que agora com dois filhos bate uma certa preguiça. São dois, é, vezes dois toda essa bagunça, né? Então, assim, acho que não dá, gente. E o Nono não pegou mesmo, assim, sabe? Ele não tem esse mesmo prazer que o Joshua tinha em comer com a mão, aquela coisa, sabe? Então, ele prefere o garfo, ele é mais delicadinho, assim. O Joshua já era mais brutão, assim, pra comer. Era bem divertido de assistir. Quem acompanha o canal dessa época, comenta aqui pra eu saber. Gente, mas era muito legal. Era muito divertido. Mas eu me arrependi, gente. Porque, pô, a lambança, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é a versão limpa. Por quê? Ah, os dois estão lá, aprontando, né? Porque aqui no chão, ó, o meu aspirador móvel deu conta, entendeu? De toda coisa que tava. Ela ainda tá procurando coisa, ó. Ela tá procurando ainda, ó. Tá aspirando, tá aspirando. Eficiente essa aqui, viu? Eficiente pra aspirar. Mas aqui em cima, tá sujo, né? E eu tava limpando, comecei a limpar a cadeirinha. Gente, mas saiu tanta coisa dessa cadeira, tanto macarrão dessa cadeira. Senhor, tenha misericórdia. E, ó, sobrou. Eu botei tanta comida pras crianças, sobrou. Ficou com uma dó quando sobra, sabe? Muita dó. E aí eu tenho que limpar, né, gente? Tem que limpar, baguncinha, assim. Até que não tá tanto, mas tá desorganizado. Lavar a louça já vai resolver. Mas o duro é isso aqui agora. Nanã tá coçando o olhinho com o soninho? Gente, olha, ele anda muito agora. Não, não quer mais saber de engatinha. Só anda. Só anda o visual. Que foi? Ele quer mamar pela 21ª vez. Olha, passou o quê? Uma meia hora desde que a gente almoçou. Ele já mamou três vezes. O menino está insaciável hoje. Mas aí, o que acontece? Hoje eu tô nos meus dias. Aqueles dias bem legais do mês. E aí que eu tô com uma cólica do caramba, né? O que significa que a minha disposição tá menos um hoje. Só que eu tenho muitas coisas que eu me propuso a fazer. E eu tenho que fazer. Tipo, o almoço que eu queria fazer. Você tá limpando, Josh? Muito bem. Limpa pra mamãe ver. Tá limpando. Que lindo. Ah, vai aspirar agora. Já vai, Nuno? Ah, tá aspirando. Ah, que legal. Tá ajudando mamãe. Muito obrigada, Joshua. Então, deitei aqui. Como eu falei pra vocês, eu tô naqueles dias, né? E aí, o que acontece? Duas coisas. Eu quero saber de quem aí já teve filho. Com licença, filho. A gente quer ter um minuto de paz, mas não consegue. Quando não vem um, vem o outro. Ou vem os dois, né? Eu quero saber quem aí já teve filho. Se depois, quando voltou a menstruar, se o ciclo ficou muito diferente. Porque eu tô achando muito diferente o meu ciclo agora, dessa segunda vez. Da primeira vez, eu não sei comparar muito, né? Porque foi meio que um filho atrás do outro, assim. Então, não tem muito o que comparar. Mas aí, eu queria saber de vocês. Se ficou muito diferente. E também, outra coisa, é que eu tava querendo mudar pra algum método, assim, mais ecológico, assim, sabe? Ou um coletor menstrual, que eu tô pensando, que eu tô levando em consideração. Ou, então, aquelas calcinhas absorventes. Vocês já ouviram falar dessas calcinhas? Direto eu recebo anúncios, sabe? É uma calcinha, tipo, normal, assim. Você olha, parece uma calcinha normal, dessas, assim, daquelas bem fininhas, sabe? Mas dizem que absorve tudo, assim. E aí, eu fiquei muito curiosa pra testar. E aí, eu falei, cara, eu vou perguntar, porque vai que alguém aí já usou. E o copinho, eu sei que com certeza vai ter alguém pra comentar, pra dizer o que achou do copinho. Mas a calcinha, eu queria saber também, se alguém já usou dessas calcinhas, assim, e se vale a pena. Porque tem uma coisa que eu detesto na minha vida, detesto, é usar absorvente. Eu sempre uso o interno, porque eu odeio usar absorvente. E aí, eu queria, mas eu queria uma coisa, assim, né, que, assim, mais ecologicamente correta, sabe? Então, tô pensando o que que eu vou fazer. Eu acho que vou fazer uns testes aí, mês que vem, ver o que que eu acho. Mas antes, eu queria perguntar pra vocês. Assunto da intimidade, né, gente? Mas aqui, você já sabe, né, que a maioria aqui, que me acompanha é mulher. E, gente, se você é mulher, você passa pelo que eu passo. Tamo junto, né? O que aconteceu pra mim é que, depois de ter filho, o meu ciclo está mega ultra desregulado. Ó, o Noah tá com um ano e dois meses, né? Aí, eu já menstruei, comecei a menstruar quando ele tinha nove meses, acho que foi, que eu voltei a menstruar. E aí, todo mês eu tenho uma sensação que parece que me lembra muito o pós-parto, sabe? Quando no meu pós-parto, eu sentia uma pressão, pressão, assim, muito forte lá embaixo. Eu sinto isso, sabe? Nos dois primeiros dias, muita pressão, assim. Nossa, me dá até um arrepio de lembrar aqui, porque me lembra muito o pós-parto. Principalmente o pós-parto do Joshua, assim, eu sentia muito essa pressão, no final da gravidez também sentia, pressionar muito. E eu sinto isso, cara, eu não sei se isso é normal, não fui ainda ginecologista nenhum, gente, pandemia, né? A gente deixa pra ir no médico se for emergência mesmo, então, enquanto não passar esse corona, esse negócio, eu não vou conseguir ir no médico, no ginecologista, fazer exame, saber como é que tá, tudo bonitinho. Então, por enquanto, a gente fica fazendo o quê? A gente joga um Google, a gente conversa com outras pessoas, mas, eu acho que tá tudo bem, assim, né? Mas é só porque, essa pressão, assim, me incomoda, e aí, quando eu sento, eu fico bem. Se eu levanto aí, eu sinto muita pressão. Ei, olha aqui, o que que tá acontecendo aqui, vocês dois? Vocês vieram ajudar a lavar a louça? Pessoal, vou fazer um bolinho de chocolate, maravilhoso. Nossa, faz muito tempo que eu não faço esse bolo, eu acho, deve ter uns três anos, no mínimo, que eu não faço. Mas é muito maravilhoso esse bolo, olha. Receita não é das mais leves, mas vocês vão ver, é um bolo de chocolate com iogurte, é incrível. Começa com 200 gramas de manteiga, que eu vou aquecer na panela, junto com um terço de xícara de cacau. Eu tô usando cacau 100%. Ai, gente, dá pra usar chocolateado, dá pra usar chocolate do padre, até dá, né, gente? Mas aí, esse negócio é lotado de açúcar, e esse aqui não, esse aqui é cacau puro, então vai dar um gosto de chocolate que é extremamente superior, sabe? Fica muito, muito maravilhoso. Junto com isso, então, um terço de xícara de cacau, 200 gramas de manteiga, eu tô usando com sal, mas pode ser sem sal, aí eu vou colocar uma xícara de água também, e colocar pra derreter isso, e pra esquentar isso aqui. Ó, uma de água, agora é só esquentar. Tem que derreter a manteiga, misturar aqui com o cacau. Ai, gente, esse bolo, ai, esse bolo, ele é tão bom. Vamos ver se o gosto dele é igual a memória que eu tenho dele. Eu acho que esse bolo é imbatível, imbatível. Aí, eu já tô separando aqui, meia xícara, já separei, meia xícara de iogurte natural, dá pra ser creme de leite, dá pra ser iogurte grego, dá pra ser iogurte natural, qualquer um funciona. Ele fica muito saboroso, muito bom. Já separei isso, daí vão dois ovos, que eu já deixei em temperatura ambiente, já peguei meus ovos, já tinha tirado, porque eu sabia que eu ia fazer um bolo hoje, então acabei tirando, não sabia quantos eu ia usar, deixei todos. É, dois ovos, que mais? Aí são duas xícaras de açúcar, duas xícaras de farinha, que eu já vou misturar aqui num bolo, junto com uma colher de chá de fermento, e uma colher de chá de bicarbonato. Ó, duas de farinha, duas de açúcar, ó, a colherinha de chá, a gente, é medida padrão, tá, é uma colherinha, ó o tamanhinho da colherinha de chá, ela é pouquinha, é uma de chá, uma de chá de bicarbonato, e uma de fermento. Eu gosto de colocar o bicarbonato junto, na massa de chocolate, porque eu acho que ele deixa um sabor muito bom, ele combina muito com o chocolate, quimicamente ele reage com o chocolate, o bicarbonato, fica maravilhoso, e ele ajuda a deixar o bolo mais escuro também. Então eu gosto de colocar. E aí o fermento, né, então é quase, as duas colheres de chá equivale quase como uma de sopa, sabe, de, como se fosse as duas juntas. Ó, aqui derreteu, já tá bom, o importante é esquentar, né, derreter, esquentar, e aí o que a gente faz? A gente pega um fuêzinho assim, não precisa nem de batedeira, gente, essa receita. Mistura os ingredientes secos aqui, de preferência com as duas mãos, não como eu, que tá segurando a câmera com uma, misturando com a outra, ainda cuidando do bebê com a outra, que tá aqui, mas mistura bem isso aqui. Daí, você vem com a mistura dos líquidos aqui, da ponteiga, joga por cima, uuuuh, aí coloca o iogurte também, coloca a mistura aqui, e aí mistura. E aí por último, depois que tiver misturado, você põe os ovos. Sabe o que eu vou pôr também? Um pouquinho de baunilha. A mistura vai ficar bem grossa, porque ainda vai os ovos, né? Aí só mistura um pouquinho, e agora já dá pra pôr os ovos. Se quiser quebrar separado, é melhor. Se a sua manteiga for sem sal, põe uma pitadinha também de sal, e aí aqui eu vou pôr a canela, baunilha, gente, baunilha, pra estar pensando na canela. Canela é uma boa ideia também. Ó, minha baunilha nova, que abri aqui. Acho que eu vou pôr um pouquinho de canela também, porque eu gosto muito de pôr um pouquinho de canela no bolo de chocolate, ó. Um pouquinho de baunilha, e vou pôr uma pitada de canela também. Vocês precisam de ver como fica boa a canela misturada com chocolate? Nossa, não muito assim, pra não virar um bolo de canela, mas um pouquinho. Ó, pôr uma pitadinha assim. Fica mara. Misturou, aí tá pronto. A massa fica linda, linda. Vou mostrar. Olha como fica linda. Ó. Olha que luxo. Essa massa é maravilhosa. Vocês precisam de ver. O forno já tá pré-aquecido a 180, viu? Deixa pré-aquecendo. Eu vou assar nessa forma aqui. Eu tava em dúvida se eu ia usar esta, que eu achei ela bem linda, ou se eu ia usar essa aqui, ó. Tinha separado inicialmente. Mas, eu tô achando que essa aqui talvez fique pequena, não sei. Essa aqui é grande. Então, acho que eu vou usar ela. E aí, ó, eu taco o spray. Essas formas de detalhes assim, o segredo pra desenformar, está na forma como você unta, né? Então, de preferência, esse spray é melhor. Ó, eu taco um monte de spray. E agora a massa. Afinal, acho que eu nem tinha tanta massa assim, talvez fique até pequena essa forma. Mas vamos lá. Bora pra assar agora. Gente, tá de sacanagem comigo esse universo hoje, hein? Como que grudou, gente? Ainda a pessoa vem aqui dar a lição de moral de como untar a forma. Grudou, gente. Eu tô muito chateada. Sabe por quê? Porque a gente vai receber os amigos hoje à noite. Esse bolo era pra eles. Ah, meu pai. E faz o quê? Agora eu vou ter que assar outro, porque eu não vou entregar bolo assim pras visitas, né? Justo eu, que fico aí me pagando de quem cozinha. Não dá, né, gente? Vou guardar esse bolo pra mim. Eu vou aproveitar, e já vou cortar e ver como ficou. Vou ter que fazer outro. Ai, ai, ai. Que sacanagem, hein? Bom que eu dou pras crianças. Esse aqui pode comer, as criançadas podem comer tudo. Ele fica maravilhoso. Maravilhoso. Só façam, gente. Só façam. Porque é incrível. Vale a pena. Tem mais alguém pedindo aqui. Tem alguém querendo. Decidi, gente, que eu vou fazer sorvete caseiro. Então, gente, vou fazer com morango congelado, mas pode ser com fresco também. Ah, deixa eu ligar aqui, ó. Porque eu vou medir 340 gramas aqui de morangos. Ai, que delícia. Vai ficar muito bom. Pra comer com o nosso bolinho. Hum, 340 certinho. Olha só. E aí vou colocar também 3 quartos de xícara de açúcar aqui dentro. Agora vai uma xícara de leite. E aí eu vou bater pra triturar bem, bem, bem. Bateu bonitinho. Agora eu vou colocar duas xícaras de creme de leite fresco. Tem que ser aquele creme de leite que bate chantilly, sabe? Pode ser a nata também se você não tiver o creme de leite fresco. São duas xícaras. Tô usando aqui de 240 ml, tá? A minha medida da xícara. E aí vou colocar também uma pitadinha de sal. Salzinho até rosa pra combinar. Uma pitadinha de sal. E um pouquinho de baunilha. Hum. Pronto. Agora é só bater pra começar a engrossar um pouco esse caldo. Porque o creme de leite quando bate ele vira chantilly, né? Então a gente quer engrossar um pouquinho assim, uns 30 segundinhos só a bater rapidinho. Ó, misturei aqui um pouquinho de morango picadinho. Tá congelado também. E eu vou fazer o meu sorvete na máquina de sorvete porque eu tenho que ela encaixa aqui na KitchenAid. Ele é próprio da minha batedeira. Mas se você for fazer na mão, aí você põe num pote onde você quiser. E aí você vai ter que ficar a cada 30 minutos você vai ter que tirar do freezer, misturar bem e colocar de novo no freezer. Ficar fazendo isso a cada meia hora você vai fazer isso por umas 6 horas. Então assim, são várias, são 12 vezes que você vai ter que fazer isso. Porque vai fazer mais ou menos o mesmo processo que vai ser na minha máquina de fazer sorvete. Porque se não, se você põe ele pra congelar todo de uma vez, ele fica cristalizado. e dessa forma que você vai misturando sempre, aí ele não cristaliza. Ele fica com a textura cremosa de sorvete mesmo. Mas eu vou fazer na minha sorveteira que está aqui. Eu deixei ela congelando por 24 horas antes de fazer o processo. Então ontem eu já sabia que eu ia fazer sorvete. Hoje já coloquei ela e aí ela tem um líquido. Essa aqui é muito legal porque ela tem um líquido aqui dentro e aí esse líquido congela e precisa estar tudo bem congelado pra poder funcionar. Agora eu não lembro como é que encaixa essa porcariazinha aqui. Não lembro. Pronto. Eu achei a pecinha que estava faltando. Aí agora a gente coloca pra mexer. Se você tem uma batedeira igual a minha, você põe nesse de misturar na velocidade 1 aqui entre 1 e 2. Esse aqui, ó. Baixinho. E aí depois que estiver balançando, misturando, aí você começa a acrescentar o líquido. E aí vai ficar aqui uns 20, 30 minutos batendo até ele pegar a consistência. Fica muito gostoso. Nossa, mas faz tanto tempo que eu não faço sorvete que eu não lembro. Essa minha receita aqui é véia. Ah, e dá pra fazer de outros sabores também, né? Dá pra fazer de manga, de abacaxi. É muito bom. Chocolate daí eu acho que teria que ser outra receita porque daí é diferente. Mas de fruta, sim, você pode variar a fruta que fica bom. Vocês não têm noção que eu consegui fazer grudar de novo o bolo, gente. Eu juro que não sou eu, gente. Eu tô untando. Esse spray deve estar vencido, só pode, cara. Deve estar algum problema. Eu uso sempre esse negócio. Ele sempre dá certo. Vence só maio, dia 21. Gente, grudou inteiro. O segundo bolo ficou pior que o primeiro antes que eu tivesse ficado com o primeiro. Meu pai do céu, gente. Olha o bolo, a situação. Tô muito chateada, gente. É muito azar pra uma pessoa só. Dois bolos. O terceiro eu não vou fazer, gente. Não tem condição. Eu sempre unto com esse negócio e ele sempre dá certo. Olha aqui. E tá linda a massa. Maravilhosa. Ai, gente, tô muito chateada. E o meu sorvete tá aqui, gente. Tá fazendo. Olha aí. Tá quase pronto. Olha que lindo. Só que eu fiz uma receita um pouco grande, assim, pro tamanho do pote que eu tenho, né? Então vocês tão vendo que vazou um pouquinho aqui, né? Mas tudo certo. E aqui, ó, fazendo cobertura aqui agora. Cobertura. Uma ganachezinha pra pôr nesse bolo lindo que eu vou usar pra receber minhas visitas. Maravilhoso. Só que não. Gente, vamos ver se eu consigo dar um jeito de fazer de conta que esse bolo tá ok, né? Vou ver se de repente eu ponho umas frutas em cima pra dar uma disfarçada. Fazer uma ganache aqui, gente. Minha ganache tá ao olho mesmo, creme de leite que eu pervi. E agora eu tô colocando chocolate. Bem ao olho. Vamos ver quanto vai precisar. Já desliguei o fogo. Agora é só misturar aqui pra derreter. Delícia. Adoro ganache. Acho que vou precisar pôr mais. Mais chocolate, eu acho. vamos ver. Então tá, gente. Olha aqui. Minha ganache ficou maravilhosa, ó. Ó que linda. Vou pôr por cima do bolo. Esse bolo lindíssimo. Bom, gostoso eu sei que tá é o que mais importa, né? Ai, gente. Faço a minha receita. Eu prometo que ele é bonito também. É lente muito gostoso. Ó que bolinho mais feio, gente. Que dó. Ó que dó. Ai, gente. Ficou assim mesmo. Vai servir assim mesmo, gente. As visitas que me desculpem faz de conta que é um bolo desconstruído, gente. Tá na moda. Vai virar moda. Aí, gente, o sorvete ficou bem cremoso. Agora ele precisa congelar de novo pra ficar assim, né, na textura perfeita de sorvete. Eu vou colocar ele num pote e deixar aí pro ideal seria pelo menos umas duas horas. Na verdade, o ideal seria umas oito horas. Mas a gente vai deixar o tempo que der. O tempo que der porque eu quero comer esse sorvete é hoje. Então, mesmo que ainda esteja um pouquinho mole ainda, eu quero provar. Olha só quem tá aqui sentado na mesa. Esses são os nossos amigos que eu vou fazer comer bolo ruim. Ruim não, ruim não. Mas eu vou fazer eles comerem bolo que não deu certo. Feio. E aqui, ó, tem um pãozinho de queijo. Já ensinei a receita pra vocês milhares de vezes. E eles trouxeram um grão de bico, que é um snackzinho. Vou pegar um aqui. Você assa no forno com temperinhos. Ele ficou crocante. É uma delícia. E wraps. Olha que delícia. A gente é corajoso demais. A gente cozinha pra fã. Ah, que isso, gente. Olha que delícia. É recheado do quê? Ah, tipo, qualquer pasta. Berinjela, abobrinha, tem hummus, tem queijo. Já amei. Gostosos. Já amei, já amei. Você vai querer, Jache? Senta aqui, a titia vai dar. Yes. Ele falou yes. Ele falou yes. Eu nunca tinha ouvido ele falar yes. Hum, gostoso. Ai, não, não. Ai, ele vai abrir. Ai, gostoso. Hum, olha só, né, gente. Ah, tem uma folhinha verde também. Hum, que delícia. Vai. Agora tá comendo alface já. Tem modos à mesa, né, essa criança. Percebe-se. Atenção, cenas fortes. Um bolo muito maravilhoso aparecendo na sua tela, do seu celular, do seu computador, nesse momento. Uuuu. 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 O Joe, ele quer mostrar, assim, que ele é uma visita comportada. Ele me serve... Só faltou cortar com a gilete, de tão pequenininho, o pedacinho. Né? E já tem alguém atiçado aqui. Gente, o sorvete não tá pronto ainda, aí a gente foi com a segunda opção aqui. Vamos com a segunda opção, e vai ficar pra mais tarde o sorvete gostoso. Né? Achamos uma nova brincadeira, gente. Fechou? Fechou? Ó, ele joga o spray na cara. Ai, que engraçado. Você tá legal, filho? É o meu papai. É o meu papai, né? É o papai. É o meu. É a ideia do papai, né? Você tá tomando isso na cara? Seu danadinho. Então, gente, sentamos aqui pra jogar o jogo da vida. Vocês já jogaram? Então, eu não. Primeira vez. Só sei que, assim, eu tô muito animada, porque eu vou fazer várias escolhas aqui. Aí você escolhe como que você quer viver a sua vida, vamos ver. Vamos ver como vai ser. Vamos ver como vai ser com a Zoe aqui também, né? No meio do jogo. Então, o Zoe entende que fala que eu vou... Eu vou ter que pegar ela no colo. A gente vai ter uma jogatina aqui. Ela gostou dessa titia, hein? Ai! É uma oferecida, né? Essas oi. Oi, Zoe! Oi, oi! Oi, oi! Eu vou ter uma jogatina depois pra vocês no final do sorvete. Quem sabe amanhã? Não. Faz o seguinte. Vocês vão ter que assistir o próximo vlog. Eu mostro o sorvete no próximo vlog, tá bom? Beijo. Se você ainda não deixou o seu joinha, deixa aqui o seu comentário também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!